A CIDADE NO BRASIL Há uma passagem mística aqui perto Mas não tenho pedra para ela Nós temos Mal acredito que sobreviveu àquela queda Como conseguiu? Rebolei Falamos depois Batulado, o chefe precisa que o ajuntes a convencer este viado a voltar para a árvore do mundo Atenção, é o chefe que precisa da tua ajuda Eu não, estou muito bem Tenho a barriga cheia de comida de viado Vivo à grande Fala com ele no reino, entre reinos, quando der A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não preciso disto Talvez os volte a ver no acampamento Esperemos que é em circunstâncias diferentes Bem, com Birger a salvo Podemos ir embora daqui Ou podemos explorar mais Se quiser Calcam Vou Pode Por favor Arraste O veado do inverno Parece ter fome Anda lá, volta mas é comigo Quero lá saber se estás esfomeado ou não Outro daqueles cristais misteriosos Outro daqueles 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 Outra vítima Carne queimada Está perto Se alguma pedra se mexer estarei pronto Fui rebuah Veiga Skir Fui rebuah Fui rebuah Fui rebuah Tchau! 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 Uma seca e agora dragões. Este sítio realmente já viu melhores dias. Tchau! Tchau! Algo muito grande passou por aqui. Fiquem alerta. Ah! Mais um poema do que fácil. Seja lá o que for que fez estas pegadas, derrubou aquelas árvores como se fossem galhos. Cuidado! Tenho sempre cuidado. Ah! Ah porra, estavas a falar a sério. Tchau! Ogden! Não conseguimos passar com aquele miserável a tentar esmagar-nos. Então temos de nos aproximar. Cuidado! Tchau! Beco sem saída. E agora? Ah! Outro cristal. É melhor guardá-lo até sabermos o que fazer com ele. Tá. Tchau! Tchau! O que é isso? Olha, barraram-nos o caminho, isto foi uma piada Tens a certeza Eu achei engraçado Vamos investigar, sim? Tito, bótito, se a água ainda fluísse, provavelmente conseguíamos alcançar o outro lado deste vale Olha, outro daqueles altares, do dia e da noite Devemos ter de usar, não é? Não, 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 não é? que nos leva à barragem? . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?